Bom pessoal, não tem mais o que esconder, agora Assassin's Creed Codinome Red se chama definitivamente Assassin's Creed Shadow, os rumores estavam corretos, e se você não viu o nosso vídeo anterior, o vídeo que nós soltamos ali por volta das 13 horas, saiba que sim, a Ubisoft hoje anunciou, revelou o nome original, o nome oficial do Assassin's Creed Codinome Red, e como eu falei agora há pouco, já tinha sido rumorizado que seria Shadow, e eles estavam certos, realmente é Assassin's Creed Shadow, das 13 horas pra frente, diversas coisas foram aparecendo na internet, alguns vazamentos, um monte de coisa, né, sobre esse jogo, e esse vídeo é pra isso, é pra atualizar vocês, mediante as informações e vazamentos que foram surgindo na internet, ainda na tarde de hoje, eu não tenho dúvida, que até o jogo sair, muita coisa vai aparecer, e como sempre, a gente vai estar trazendo o vídeo aqui, pra poder estar conversando com vocês, tá, se você está caindo aqui no canal de gaiato, nunca me viu, prazer, eu sou o Calil, e você está no Gamer Liu Game, seja muito bem-vindo, espero que você possa gostar, né, de tudo aquilo que nós postamos aqui, e se você é fã de Assassin's Creed, certamente, aqui é mais um lugarzinho pra você se achegar, tá bom? A galera que está acostumada comigo, que sempre está aqui, eu agradeço demais, não se esqueça de entrar pro nosso canal de WhatsApp, porque o YouTube não está entregando vídeo pra todo mundo, mas lá, nesse canal, eu, pessoalmente, vou e aviso vocês sobre tudo que a gente posta aqui, então, não perca essa oportunidade, o link pra entrar no nosso canal do WhatsApp vai estar ali, no comentário fixado, beleza? Bom, a começar aqui que Assassin's Creed Shadow entrou em Trend Tops, ó, é o assunto número 1 do momento, todo mundo falando sobre Assassin's Creed Shadows, vai demorar um tempinho ainda pra eu tirar o codinome RED, né, da mente, mas a partir de agora é Shadow, tá, galera? A primeira coisa que eu queria estar mostrando pra vocês aqui, é que o jogo, ele já apareceu, já existe uma página pra ele lá na Ubisoft Store, né, então, quando a galera quiser comprar o game, daqui a pouquinho ele já vai estar disponível com valores. Por hora, você já pode adicioná-lo na sua lista de desejo. Entrando aqui no site dos caras, a gente tem duas imagens. Essa imagem aqui, que algumas pessoas na internet estão comentando, que pode ser do teaser, né, do trailer que a gente vai ver no próximo dia 15, na quarta-feira, aliás, meio-dia, estaremos aqui. No comentário fixado também, você já encontrou o link pra marcar a notificação da nossa live, tá? A gente vai acompanhar esse lançamento, essa revelação do trailer ao vivo com vocês. E aqui, eles colocaram o que parece ser um código, galera. Eu não faço ideia do que esse código significa, tá? Inclusive, encaminhei essa mensagem pros nossos maninhos lá da Axis de Enemus, assim como outras pessoas também o fizeram. E logo, logo, eles vão estar dando uma resolução pra isso, que os caras são bons pra quebrar os códigos da vida de Assassin's, né? Então, tem isso aqui também, não sabemos o que é. Assim que eles descobrirem, né, a gente vai estar fazendo vídeo. E a gente já tem aqui, ó, o logo oficial. Deixa eu até mostrar pra vocês aqui, ó. Abri ele aqui, cadê? Aqui, ó. Esse é o logo oficial, ó. Assassin's Creed Shadows. E aqui eu achei muito legal os shadows, né, os sombras. Ele tá escrito com... Eu não... Isso me arremete, ao mesmo tempo que me arremete àquelas tintas, né, de canjis ali, aquelas tintas japonesas e tal. Também me arremete a... A zang, né? Aparece bastante sangue aqui, ó. Mas não sei, né? Eu gostei, eu gostei. Tenho amigos que não gostaram muito do nome Shadow, mas eu, particularmente, eu achei interessante. Comentei com vocês isso quando soltaram, né, aquele rumor sobre esse seu nome. E, repito aqui, eu particularmente gostei. Galera, vazou, tá? Alguns detalhes, tá? Inclusive, a gente tá vendo aqui no Insider Gaming, olha só. Preços do passe de temporada Season Pass e DLC de Assassin's Creed Shadow vazaram. Mano, é inacreditável, né? Mano, o jogo acabou de receber o seu nome oficial e já vazou detalhes do game. Por isso que eu acredito que daqui pra frente, muita coisa vai vazar. Olha lá se não vazar esse trailer do dia 15 antes, mano. Eu não duvido muito, não. A partir do momento que tá no YouTube, né, sempre tem hacker pra tudo, né, meu? Que, bom, enfim. Deixa eu ficar quieto, vai aqui, né? Um dataminer revelou vários detalhes sobre o próximo conteúdo, né, de pós-lançamento de Assassin's Creed Shadow, anteriormente chamado de Assassin's Creed Hered. O dataminer chamado Ubisoft Frex descreveu vários novos detalhes e preços do conteúdo pós-lançamento de Assassin's Creed Shadow. De acordo com o dataminer, Shadow será lançado com pelo menos duas novas expansões pós-lançamento por 25 dólares cada. Ou você pode comprar o Season Pass por 40 dólares. Bom, todo mundo sabe, né, que existe, sempre tem DLC de expansão de história dentro dos últimos jogos de Assassin's Creed. E aqui não vai ser diferente. No mínimo, duas delas já estão confirmadas. E o preço delas vai ser 25 dólares cada. Aí dá pra fazer a conversão mais ou menos aí pro real quanto que isso aqui vai sair, né? Cada uma delas vai custar mais de 100 conto aí, né? Com certeza. A Season Pass, ela vai tá saindo por 40 dólares. Se eu não tiver errado, me corrijam. Mas os preços aparentemente batem com o que nós temos em Star Wars Outlaws. Então, como já era esperado, provavelmente os preços de Assassin's Creed Shadow vai ser os mesmos preços ou parecidos ali com os valores cobrados hoje por Star Wars Outlaws, né? Tendo aí a versão mais parruda aí por quase 600 conto, 700 conto. Bom, sempre falo, sempre comento, galera, de duas uma. Se você quer jogar no lançamento, no lançamento mesmo, não quer esperar jogos ali da Ubisoft, mano. Ou você compra a versão padrão. Até porque as versões mais parrudas não vêm com muita coisa não, tá? É roupinha, é missãozinha. Que passado algum tempo, são dadas de graça, geralmente, lá no Ubisoft Connect pra você resgatar com o ponto do próprio jogo, entendeu? Então, não vale a pena, tá? É legal a trilha sonora? Pô, é legal. Mas daí você entra num Spotify da vida e você ouve a trilha sonora inteira. Ah, é legal o artbook? Tá, é legal. Mas você dá uma pesquisada lá no Google, você acaba achando em PDF pra baixar. Então, assim, não compensa, tá? Geralmente, não compensa mesmo. Ah, e tem o Ubisoft Plus também, né? Por 50 conto, você joga a versão mais parruda. Sempre vou indicar. Pra quem quer jogar no lançamento do que pagar 700 reais no game. Bom, além do conteúdo pós-lançamento, o minerador de dados também revelou os preços da próxima moeda Helix, que é a moeda de Assassin's Creed pra compra de itens no jogo. Então, aqui ele revelou o valor, né, em dólar e euros, parece, não sei, acho que é dólar e tal também, das moedas Helix lá fora. Claro que esse jogo, se ele realmente, né, aparentemente é um... Aparentemente ou realmente, Calil? Realmente, vai. Ele é um RPG e vai ter muitas roupinhas, muitas armas, muitas coisinhas de loja. Na maioria, viajadas, provavelmente. Espero que não, mas não dá pra botar muita fé, né? Mas vai ter loja, né? E pra comprar as coisinhas na loja, vocês sabem que você tem que comprar com dinheiro real os Helix, né? Deus queira que tenha um esquema de... De Reda, de Sargon, onde uma vez por semana você tem um item de loja lá disponível. Tomara. Mas se não tiver, realmente vai ter que desembolsar quem quiser comprar essas coisas. E aí, ó, tá mostrando aqui que 500 Helix... É... 5 dólares barra euro... 1.050 Helix vai ser 10. Geralmente, já vou dizendo que com esses dois aqui, você não vai conseguir comprar set completo nenhum. Na maioria das vezes, o set custa lá 2.000 Helix... 2.100 Helix... E aí você vai ter que pagar esse aqui de 20 dólares. Bom, e aí vai, né? 4.200 Helix, 35 dólares... 6.600 Helix, 50 dólares. Você vai pagar 150, 170 reais em moedinha pra comprar roupinha. Não faz isso, tá? Não faz isso. Atualmente, não está claro como o conteúdo de Assassin's Creed Shadow será cobrado no jogo. Mas o Insider Game entende que a moeda é usada dentro do Infinity, o centro central de Assassin's Creed. Ah, e é verdade, né? Agora, pode ser que essa... Verdade, verdade. Bem lembrado por eles aqui, ó. Pode ser que agora, essa questão de lojinha não esteja mais dentro do jogo. Mas como vai começar o Infinity, capaz que essa lojinha, a mesma que nós temos em Origins, Odyssey e Valhalla, ela esteja fora do game, em uma plataforma de venda exclusiva do Infinity, que no momento vai estar com a temática desse game. E conforme for mudando os games, ela vai mudando a temática pro game corrente, talvez. Imagens vazadas ao Insider Game mostram que os itens cosméticos podem ser comprados por meio de moedas que podem ser ganhas e compradas. Isso inclui mudanças de cosméticos em sua roupa, arma e muito mais, ó. Bom. Olha, eu não sabia disso. E eu tô lendo a primeira vez com vocês, tá? Pode ser comprado por meio de moedas que podem ser ganhas. Se isso aqui significa jogar pra ganhar moedas e comprar, legal. Show de bola. Que daí talvez seja o esquema lá do Reda, do Sargon, né? Onde aparece lá numa loja uma vez por semana e você pode comprar. Não sei. Queria muito ver essas imagens que eles têm em mãos, mas não vão revelar, né? Beleza. Depois disso aqui, galera, outra coisa que eu tenho pra mostrar pra vocês aqui. Cadê, 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 cadê? Aqui é o logo, aqui é o... Ah, aqui, ó. Também foi vazado, né? Algumas informações em relação aos conteúdos pós-lançamento, né? O passe de temporada eu comentei com vocês, que vai ser 40 dólares. A Season Pass vai ter uma missão de nome Origami Killer, o Assassino Origami, ou o Assassino de Origami. Não sei, né? É uma missãozinha extra ali da Season Pass. Galera, eu tô ligado que tem uma galera, né, que fica cabreiraça, 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 por causa dessas missões extras e tal. Mas, velho, não compre edições mais parrudas por conta disso. Eu digo isso pra vocês porque essas missõezinhas extras, em sua maioria, mano, são muito ruim. Quem se lembra da missão do Beowulf, do Valhalla? Mano, um lixo. Quem se lembra da missão dos 40 ladrões do Mirage? Mano, um lixo também. Então a gente cria uma expectativa por conta do tema. Pô, Beowulf, legal pra caramba, né? Pô, os 40 ladrões ali, babá, nossa, vai ser do caramba, né? E no fim, é uma desgraça, é ruim. Então não fiquem, puta, mano, eu vou, eu vou ficar muito, eu tô muito cabreiro, porque vai ter uma missão extra no conteúdo mais caro do jogo. Mano, não compra esse conteúdo agora. Essas missõezinhas depois aparecem de graça lá, mano, tá ligado? E esse Origami Killer aqui, deve ser a mesma coisa, deve ser a mesma pegada, mano. Ó, junto com outras DLCs que serão lançadas após. A pré-encomenda, né, o item de pré-venda do jogo é chamado Jogado aos Cães. Isso deve ser aqueles itens de cosmético, tá ligado? Deve ter um traje por nome Jogado aos Cães. Contendo aí arma, skin pra montaria, armadura pro personagem, esse tipo de coisa, tá? Provavelmente é isso aí. Depois, deixa eu ver, eu tinha separado mais coisas, aqui é os preços, né, dos Rélics da Vida lá. Aqui é o lance, foi daqui que saiu o do Jogado aos Cães, né, daqui que saiu o rumor. Foi do Reddit. Beleza, tá. E aqui, pessoal, nós temos um contador que a Ubisoft colocou, mandou por e-mail, né, agradeço ao Everton, um maninho lá do Era Games que mandou pra mim isso aqui, entre outras pessoas que mandaram também, e eu agradeço, mas eu acabei vendo primeiramente com ele, né. Ele mandou aqui pra mim, é, esse contador, ele mostra aparentemente um teaserzinho do trailer, mano. Olha aí, ó. Estão vendo aqui? Eu vou até aumentar aqui pra vocês, pra ficar melhor pra que vocês possam ver, ó. Ó, é um GIF que mostra, aparentemente, um trechinho do teaser. E, cara, cinemática com a Ubisoft não tem falha, né, mano. Certamente aí a chance da gente ficar raipadaço com o trailer cinemático é muito grande na quarta-feira, porque os caras não falham. Olha isso aqui, mano. Olha que coisa mais linda, mano. Mano, vai ser brabo. Isso aqui, o trailer que a gente vai ver com certeza vai ser brabo, né. Claro que ele não deve ser motivo pra hype quanto ao jogo, porque a gente sabe que geralmente já aconteceu até do jogo não ser o que o trailer mostra, né. Então, fiquem sempre com o pés no chão. E eu confesso pra vocês que, entre Shadow e X, meu hype sempre tá maior pro X, né. E eu estava até sem hype nenhum, curioso no mínimo contra o Shadow, mas Assassin's é um bagulho muito louco, né, mano. Quando a gente vê materiais oficiais, vai crescendo um bagulho assim e eu não vou mentir pra vocês não, mano. Eu tô bem animadinho pra isso aqui agora. E vamos ver, vamos ver, né. Eu espero que realmente o jogo seja muito bom, porque as expectativas estão altas por conta dos rumores. E claro, né, a comunidade merece um jogo bom, né. Desde sempre estão aguardando um jogo nessa temática, agora que chegou, que esteja sendo feito com muito carinho. E principalmente com poucos bugs. Bom, bug vai ter, com certeza. Então, que seja com poucos bugs. Aqui eles estão, é um contador, né, com o teaser e tal, que nem eu tava falando pra vocês. E aqui abaixo, galera, tem uma escrita em japonês, que eu tava dando uma olhada aqui. E essa escrita, ela tá dizendo assim. Um enigma secreto aguarda por trás das sombras escuras. Resolva o código e adicione a ampulheta ao seu inventário. Aí tem um código aqui embaixo. Eu não sei se clicar aqui, entre nas sombras. Ah, aqui é o trailer, né. É o trailer que a gente vai acabar vendo, vendo junto. Então, volta, volta. Mas tem esse código aqui, galera, esse código aqui embaixo. Teve uma galera que já tava tentando resolver isso aí, ó. Eu até separei aqui. Ó, tem um pessoal que viu esse código. E aqui, um maninho diz que até já resolveu. No site oficial da Ubisoft e tal, eu acho que resolvi. E significa, ainda não cheguei em casa. O jogo ainda não tá disponível. Não sei se é bait ou se realmente tem algum significado isso aí. Beleza, isso aí. Ah, e por fim, olha só que bacana que os maninhos da Axis de Animus descobriram, né. Na verdade, eles publicaram. Mas quem descobriu foi esse Mateus LFC. Agora, não existe mais essa informação. Mas, logo que o trailer foi publicado, o trailer oficial, aqui abaixo, na descrição, eles deixaram meio que vazar, né. Vazar a data de lançamento do jogo. Eita, mano. Olha aí. A data de lançamento do jogo, se essa informação colocada na descrição do game estiver correta, é dia 15 de novembro. Olha aí, mano. Dia 15 de novembro, aparentemente, é a data de lançamento do jogo. Caso, eles não mudem, não adiantem ou... Eu acho que pra frente disso não tem como ser. Eu acho que pode acontecer antes, né. Algo do tipo outubro, finzinho de outubro ali e tal. Mas 15 de novembro faz sentido pra mim, entendeu. Hoje, se nós entrarmos... Deixa eu até meter o louco aqui, porque a gente acabou de abrir o negócio e não viu, né. Ó, eles tiraram. Não tem mais essa informação, tá vendo aí? Não tem mais. Mas tinha. E, obviamente, o print cantou e a galera trouxe pra internet, né. É, mano, é. Tem mais coisas, galera, pra poder estar comentando com vocês, mas eu não queria estar lotando vídeo de muitas informações, até pra que vocês pudessem debater sobre o que a gente mostrou, né, e não ficar misturando muito os assuntos. Mas amanhã, ao meio dia e 15, tem mais um assunto muito importante pra estar falando sobre esse game, né, que já virou notícia. E a gente vai estar conversando. Não percam o vídeo de amanhã também, beleza? Comenta aí. O que você acha que vai rolar de Assassin's Creed Shadow? É uma proposta interessante? Não é? Tá gostando? Não tá? Vai assistir com a gente o trailer? Não vai? Eu quero saber a sua opinião, beleza? Beijo no coração. Tamo junto. Amanhã, a meio dia e 15, tem outro vídeo importante sobre o game. Apareça. Tchau. 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 Obrigado.